E aí Quando você vê um macho falando isso, alguma coisa tem, desconfie. Ela ficou do pé dela, por isso que o macho não quer fazer amor com ela. Faz pra dele, ele ainda me deu uma audiência, eu não vou ligar pra ele. Amor, você tá na onda amor que você ainda não chegou, fiz a janta, fiz tudo. Tá atrapalhando o serão? Amor, você tá chegando tão cansado, né? Então eu vou ajeitar aqui a cama pra você descansar. Oi amor, tô cansado. Tô fazendo serão ainda, eu acredito que eu vou chegar tarde. Eu disse a vocês, tá vendo que ela tá triste, tá lá na casa dela. Lavando os pratos, fazendo comida, tá uma área delineada só com essa gabiru aí, viu? Pra você ver, homem não é brincadeira e vem mais coisa por aí, viu? Eu preciso assim, eu sei que eu tô calmo. Ai amor, você tem, né? Tem, amor, você tem. Você tá razão, toma cervecinha, amor. Você tá razão, toma cervecinha, amor. Você tá razão, toma cervecinha, amor. Que escola? Que escola? Por que ele não dá escola? Bora, tu vai dizer aqui, ele vai dizer ali. Eu não dou escola, moleque. Espera aí, você vai ficar aí. Não dá escola. Era uma escola estadual que a gente não dá. Não, ele vai dizer que eu não dá escola. Vamos lá, tiramos do meu cabelo, vim. Filho, eu não dou nada que você cura. Agora o conselho, sério. Por isso que eu digo a vocês, gente. Quando o homem estiver agindo dessa forma, desconfia. E veja a situação com essa gabiru aqui, foi levada aqui. Sim, me defenda mesmo. Então, por favor, gente. Quando você vai agindo, gente, bem que eu desconfiava. Não acredite em homem. Quando você estiver com insegurança, alguma coisa tem. Ei. Oxente, mulher, não era tu que estava dando conselho? Não era tu que estava dando conselho? Espera aí, segura aqui. Oxente, não era tu que estava dando conselho? Eu estou dando conselho a ele. Eu estou dando conselho a quê? Tu também é safada, né? Eu estou dando conselho a ele, amiga, por causa de trás. Confia, quando você vê aquela amiga dando muito conselho, alguma coisa tem. Vem cá. Eu estava dando conselho a ele para não trair ela mais, né, irmão? Eu estava dando conselho a ele para não trair ela mais, né, irmão? Eu estava abraçando ele, dizendo que não faça mais isso. Ela não merece. Ela é feinha, mas é gente boa. Está vendo? Não tem nada, não. Aqui é o Zotif. Aqui é todo mundo feliz. Ei, meu Deus do céu. Aqui é o Zotif. Aqui é o Zotif. Aqui é o Zotif. O que é isso?